ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Funcionário terceirizado do Hospital e Pronto Socorro, João Lúcio, é preso suspeito de desviar cerca de 100 mil reais em medicamentos. Nesta quinta-feira, Roger foi flagrado levando medicamentos do hospital para o carro dele. A equipe de investigação seguiu o homem que estava a caminho de casa, mas no meio do caminho bateu o carro. Foi nesse momento que ele foi abordado pelos policiais. Homem é preso suspeito de estuprar menina de 11 anos na zona centro-sul de Manaus. É uma mentirosa, mentirosa! Mais de uma tonelada de pescado ilegal é apreendida pela polícia ambiental. Justiça condena a 20 anos de prisão, 4 réus acusados de matar sargento aposentado em junho deste ano. E mais, moradores fecham o BR-174 em protesto por pavimentação de ramal. E a feira que vende peixes e verduras a preços populares na zona norte de Manaus. Eu sou Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que já começou. Olá, muito boa noite pra você. Um funcionário terceirizado que presta serviço no hospital e pronto-socorro, João Lúcio, foi preso hoje pela polícia civil. Ele é suspeito de desviar cerca de R$ 100 mil em medicamentos que serviriam para atender os pacientes daquela unidade. Roger Lima Duarte Gonçalves, de 22 anos, era funcionário terceirizado do hospital e pronto-socorro, João Lúcio, há 3 anos. Ele trabalhava no estoque de medicamentos fazendo a conferência da mercadoria e começou a desviar os remédios no início deste ano. As investigações em torno do caso começaram há um mês, quando a direção do hospital denunciou que medicamentos estavam sendo desviados. Ele colocava nos arquivos como se tivesse um material. Só que o hospital começou a fazer mais pedidos que não condizia com a situação normal do hospital. E foi quando eles nos acionaram, dizendo que muito provável que estava havendo subtração. Nesta quinta-feira, Roger foi flagrado levando medicamentos do hospital para o carro dele. A equipe de investigação seguiu o homem que estava a caminho de casa, mas no meio do caminho bateu o carro. E foi nesse momento que ele foi abordado pelos policiais. Aproximadamente 4 mil frascos de medicamentos. O prejuízo somente deste mês já está em torno de 148 mil reais. Em depoimento, o ex-funcionário afirmou que agia sozinho e não informou para quem vendia a mercadoria. Roger foi indiciado por peculato e encaminhado ainda nesta sexta-feira para audiência de custódia. E nesta sexta-feira saiu a condenação dos 4 homens acusados de matar o sargento aposentado da Polícia Militar, Luiz Carlos da Silva, no dia 19 de junho deste ano. Ao vivo, o Valdir Adriano traz todos os detalhes sobre o assunto. Valdir, boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado. Os 4 homens envolvidos no atrocínio, que é o roubo-seguido de morte do sargento da Polícia Militar reformado, o Luiz Carlos da Silva Costa. Os 4 homens foram identificados como os irmãos Joelson e também Josué Ferreira Soares, o Marcley Moraes de Souza e também o Charles Sanches Moraes. A decisão partiu da titular da 5ª vara criminal da comarca de Manaus, a juíza Andréa Jane Silva de Medeiros. Esse crime aconteceu no dia 19 de junho deste ano e causou grande revolta na população amazonense pelo modus operandi dos criminosos, que chegaram inclusive na época a ser liberado após audiência de custódia. Decisão que foi revogada pela própria justiça dias depois de ter revogado a liberdade, de ter dado a liberdade provisória a esses 4 criminosos. Agora eles vão pagar em regime fechado na cadeia 20 anos de prisão por conta da morte do sargento da polícia que estava aposentado. Volto com você ao estúdio. Ok, Valdir, muito obrigado. Uma ótima notícia essa. E um homem foi preso suspeito de estuprar uma menina de 11 anos na zona centro-sul da capital. No momento da prisão, familiares ainda se recusaram a entregar o infrator à polícia. O caso foi registrado pela noite na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Kildson de Souza Coelho, mais conhecido como Kibe, de 35 anos, é suspeito de ter abusado sexualmente de uma criança de 11 anos de idade em uma casa do Beco Santa Cláudia, no Aleixo. Ela foi ameaçada por ele, dizendo que se ela não o acompanhasse, ela ia matar ela e a família. E como se trata de criança totalmente vulnerável, sem defesa, ela foi até o local onde ele consumou o fato, onde ele consumou o crime. A polícia chegou até o caso depois que uma amiga da vítima entrou em contato com o comandante da 16ª SICOM. Depois que a guarnição localizou o suspeito, familiares dificultaram o trabalho da polícia e recusaram a entregar o suspeito. Somente depois de uma extensa negociação, foi que o homem concordou em se entregar. Para a família do suspeito, o sexo teria sido consentido pela menor. A menina foi levada ao Instituto Médico Legal para ser submetida aos exames de conjunção carnal e corpo de delito. Na delegacia, ela confirmou o abuso sofrido. O homem permanece detido, enquanto o caso é investigado. Ele já tem antecedente pelo mesmo crime e também por tráfico de drogas. É muito grave isso. E veja agora outras ocorrências policiais no nosso Giro de Notícias. No Novo Aleixo, o motorista por aplicativo Jairo Rodrigues Lavaredo Cozer, de 46 anos, foi morto a facadas ontem à noite. Ele aceitou a corrida de uma mulher que o levou até o local do crime, onde três homens o esperavam. O motorista ainda lutou com os criminosos. Nenhum pertence dele foi levado. A polícia suspeita que ele foi vítima de uma emboscada. No Jorge Teixeira, um menor de 16 anos morreu e um homem de 21 ficou ferido depois de serem baleados por um grupo de criminosos. Os dois eram irmãos de criação e estavam jogando bola na rua, quando os assassinos chegaram e atiraram contra eles. O homem que sobreviveu foi atingido nas pernas e segue internado. A polícia investiga o caso. E no centro, dois homens foram presos quando planejavam assaltar um micro-ônibus do transporte executivo. Foram os passageiros e o motorista que suspeitaram da dupla e acionaram uma viatura do batalhão de trânsito. Depois da abordagem, Alessio Marinho Alves e Sidney do Santo Silva foram presos em flagrante com um revólver e munição intacta. E hoje pela manhã, mais de uma tonelada de pescado ilegal foi apreendida pelo batalhão de polícia ambiental. O Pirarucu e Tambaqui, que vinham do município de Beruri, foram apreendidos no barco Paulo Roberto. Através do nosso linha direta, por volta de duas horas da manhã, a gente recebeu a denúncia que vinha um barco oriundo de Beruri com pescado ilegal. Foi providenciado a equipe das lanchas para fazer a abordagem. Foi feita na feira da Panaí e foi constatada a velocidade da informação. Além do pescado apreendido, carne de caça também foi encontrada em outra embarcação. A outra embarcação estava junto com essa embarcação. O oficial de dia resolveu fazer a abordagem nas duas embarcações. E foi constatado que lá tinha carne de caça. A gente foi fiscalizar o pescado, mas o pescado estava legal e foi liberado. E a carne de caça foi apreendida juntamente com o infrator. O batalhão ambiental realiza operações durante o ano todo e orienta os consumidores sobre a compra do pescado. Nós já tivemos diversas ocorrências de locais totalmente insalubres, onde eram salgados, pirarucu, por exemplo. Então a pessoa pode estar às vezes comprando algo mais barato e levando algum peixe com larvas, ovo de mosca e etc. Então é interessante que o comprador solicite realmente a nota fiscal para saber a procedência do produto que ele está consumindo. O pescado apreendido será encaminhado às instituições filantrópicas e denúncias podem ser feitas pela linha direta 98842-1553 e pelo WhatsApp 98842-1547. E veja a seguir. O orçamento do Estado de 2020 é tido como insuficiente por parlamentares da Assembleia Legislativa. Agora são 18 horas e 26 minutos. Já já a gente volta. O orçamento do Estado de 2020 é tido como insuficiente por parlamentares da Assembleia Legislativa.